Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui para ensinar a fazer um louro de chocolate nega maluca. Gente, o segredo vai estar aqui na descrição do vídeo. A gente já colocou aqui dois ovos e uma xícara e meia de açúcar. Aí você vai bater. Gente, depois que ficar dessa textura, olha. Vamos colocar minha xícara de nescau, ok? Lembrando que é peneirado, tá? Olha, a gente tem que peneirar assim. Gente, depois que a gente pendurou, a gente colocou um pouco da papo a esquentar. Mas lembre-se, essa ajuda para um adulto. Gente, tome bastante cuidado, hein? Gente, e agora a gente vai colocar uma gota de embalmilha. Não é necessário, mas a gente vai colocar só para dar gosto. Pronto. Gente, uma colher de fermento em pó. Gente, e agora duas xícaras de farinha peneirada. Gente, e agora que eu já peneirei as duas xícaras, eu vou bater. Depois que a gente untar a panela, a gente vamos jogar a massa aqui dentro do repiciclê. Gente, agora a gente ficou assim, olha. Quando a gente colocou, agora a gente vai colocar no frio. Gente, e agora a gente vai fazer o brigadeiro. Vocês vão precisar de duas caixas de leite condensado, mas não é necessário. Porque a gente só vai usar, porque a família é grande, uma colher de margarina e seis colheres de nescau. Gente, então, com o fogo desligado, a gente vamos jogar os leites condensados. Lembrando sempre, essa ajuda para um adulto. Gente, agora a gente já jogou todos os ingredientes aqui. Agora a gente vai mexer com o fogo desligado. Então, gente, como o chocolate estava quente, eu pedi ajuda para um responsável. Aí ele jogou já para mim. O bolo, gente, ele já é pequeno e assim mesmo. A família, se a sua família for grande, você faça dois bolo. Já que a nossa família também é grande, mas nem todos vão comer, a gente só fez um assim mesmo. E olha como é que ficou. Ficou lindo. Nossa, dá até vontade de atacar ele agora. Tchau, gente. Espero que você tenha gostado. Não deixe de ativar o sininho da notificação e dar o seu like. Tchau.